Fala galera, tudo tranquilo? Hoje aqui é começando mais um vídeo Tira o espéu pra aparecer no YouTube Manda oi pro pessoal Oi, pessoal Se inscreve Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like E comenta Isso aí Aqui embaixo, né? Depois dessa Eu mereço mais que tudo, né? Que você se inscrever no canal, deixar o like, comentar, se inscrever Me seguir nas redes sociais E vamos pro vídeo de hoje, né? Dá um tapa aqui na lente Coloca a mãozinha assim, ó Isso, na lente, na lente Na lente, aqui, ó Bom, galera Vamos pro vídeo de hoje Supremo Pro Boa Isso aí Boa 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 Faltou, faltou Boa! Boa, isso aí Vamos jogar Vamos jogar Boa! Isso aí 3 minutos na outra? No 3 minutos na outra? 3 minutos na outra? No Boa! 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 Deu certinho Boa! Aí sim Porra! Meu zagueiro já me matou 3 vezes Os últimos 3 gols desviu nele Boa! Vamos! Boa! 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 Boa bola, pô! Pela bola! Pela bola! Calma, calma, ó No rosto? Pera aí, pera aí Tô chegando Ah, boa! Pra você que errar Tem que fazer, tem que fazer Boa! Vai, vai Não para, não para! Boa! Co party Boa! Boa! Boaois